Existe, então já sabe, se um dia desses que já tá na praia O outro lado, o outro é pra não cair, só volta pro chão se você me diz Que a padecer é vivo, não se sabe A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia O outro lado, o outro é pra não cair, só volta pro chão se você me diz A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia A padecer é vivo, não se sabe, se um dia desses que já tá na praia Música Música